Aqui você seleciona o tipo do frame Ou seja, que tipo de frame você está usando Se é um CX20 É a primeira opção No formato X Aqui em System Você tem Algumas configurações Relacionadas ao comportamento A monitoração de voltagem Enfim, essa primeira opção Ela regula A altitude Mais ou menos 22 metros Imagine que você ative a função Return to Home Ou seja, volte para casa Você acionou essa função O seu drone Ele vai subir 15 metros Antes de voltar para casa Ok? Mas se eu quiser que ele suba mais Eu quero que ele suba, sei lá 30 metros Eu altero aqui E clico em Write Pode ver que o botão Write já apareceu aqui para mim Por padrão ele vem com 15 metros Que em geral é satisfatório Mas é assim Perdeu o contato com o controle O drone saiu do range de alcance do controle Ele vai entrar em RTH Ele vai voltar para casa Quando isso acontecer Ele vai subir 15 metros E aqui você determina Qual a altitude que ele deve subir Ao acionar a função RTH Tá? Então Isso aqui Refere-se Ao que a gente chama Na versão Open Source De Fence Ou cerca Isso aqui diz a altura máxima Que o seu drone vai subir Ou seja Se você definir como 120 metros Ele não vai passar de 120 metros Isso aqui Ele estipula a distância máxima Que o seu drone vai se afastar do seu controle E aqui está definido como 500 metros Ok? Então aqui você Estipula essa informação É Aqui eu defino Quando é que o CX20 Deve alarmar Eu não sei se essa função Funciona no CX20 Quando ele É completamente original Tá? Mas o meu Isso aqui já não vale mais de nada E eu simplesmente pego aqui E coloco aqui Zero Quando você coloca Zero Ele desabilita a função Ok? Então eu vou dar um write aqui Só para você ver como funciona Olha lá A função ficou desabilitada Ok? Desabilitei a função de alarme De voltagem E a função De landing voltage Ou seja Ele está dizendo o seguinte Que se por acaso Você Se a bateria chegar a 11 volts Ele vai alarmar Vai começar a alarmar Ok? E aqui se você disser Que a bateria Quando o drone chegar em Ele é meio teimoso É meio queixo duro Na hora de configurar Tá? Porque ele fica baixando A informação o tempo todo Do drone Então se você disser Que em 10.4 Ele deve Pousar o drone Quando a bateria Chegar em 10.4 volts Ele vai pousar o drone Eu não acho isso uma boa Então eu boto zero Ok? Coloco zero Esse cara aqui Eu não sei te dizer Com precisão O que significa isso aqui Tá? Mas tem alguma coisa a ver Tá relacionado Com o limite Do Do controle Tá? E isso aqui É a velocidade De navegação Ou seja Você pode colocar Mais ou menos Tá? Se você achar Que o seu CX-20 Tá muito lento Quando você coloca O stick Na posição máxima Pra ir pra frente Você pode aumentar A velocidade Dele aqui Ok? Em geral Essa velocidade Aqui já é mais Do que satisfatória Você não precisa Se preocupar com isso Aqui Você tem os modos De voo Que você pode programar Observe Eu tenho Altitude GPS Cruise AOC Circular Go Home E None Eu não vou falar Sobre cada um Desses modos Aqui agora Tá? Mas você pode configurar De acordo Com o critério Que você achar Conveniente E se você Quiser saber Como isso Ficou mapeado No seu controle Ligue o controle E mova A tecla E ele vai mostrar Pra você Qual será O modo de voo Que ele vai acionar Deixa eu ver Se o meu controle Aqui tá Calibrado Porque eu Tô usando Um controle Tânis Bom Eu acho que ele Só vai mudar Aqui Quando eu terminar De fazer A calibração Do controle Tá? Deixa eu ver Se é isso Eu acho Que é isso Mesmo Só depois Que eu fizer A calibração Mas enfim A medida Que você Muda O modo De voo Essas opções Aqui Essa opção Aqui Ela muda Ok? Então Deixa eu ver Aqui Voltar Voltar para casa GPS Aqui você pode Inclusive Essa próxima opção Aqui Firmware Você pode fazer O upgrade Do firmware Por aqui Também Tá? Ele vai baixar O firmware Da internet Diretamente Vai enviar Pro seu CX20 Ok? Ideira É o seguinte A gente vai Calibrar O controle Aqui Ok? Clica em Calibration Os caras escreveram Calibration Mas é calibration Clicando aqui Você vai iniciar O processo De calibração Do rádio Do CX20 Ok? Então Vamos clicar Em calibration E quando Clicar em calibration Ele vai aparecer Uns sticks Aqui Start Calibration Yes Olha lá Para cima Bota todo mundo Para cima Para baixo Todo mundo Para baixo Todo mundo No meio Pronto Tá calibrado Ficou calibrado O CX20 Ok? Ó Canal 5 Tá funcionando Canal 6 Tá funcionando Agora vamos dar uma olhadinha Para ver se resolveu Aquele problema Lá do Ó Agora já tá funcionando Quando eu mudo aqui No controle Ele muda O modo de voo De maneira que eu consigo Saber que tipo de modo de voo Eu tô usando Ó Balance O que que é balance? Balance O quadricóptero Vai ter auto nivelamento É isso Eles chamam de balance Né? Então Quando eu boto pra cima Por exemplo A minha chave Ele vai pro modo GPS Né? E a outra aqui Ele volta pra casa Go Home Né? Então Como eu falei pra vocês Depois de calibrado O controle Ele vai possibilitar Você testar Os modos Que você configurou E onde é que eu Configuro isso? Aqui Eu seleciono os modos Que eu quero De acordo com a posição Switch 5 Posição A Aliás Perdão Canal 5 Posição A Canal 5 Posição B Canal 5 Posição C É aquela chavinha Que você se sinta Confortável Com uma determinada Configuração Certo? Então Data Eu configurei A calibração Do controle Ok? Agora falta calibrar O Giroscópio E acelerômetro Basta você colocar O seu Giroscópio Acceleration Magnete Ou seja Bússola E atitude Então Coloque o seu CX20 Em cima de um lugar Nivelado Completamente Nivelado Ok? Completamente Nivelado E pressione O botão Calibration Aí ele vai perguntar Start Calibration Ok Opa Calibrou Tá calibrado Pronto Simples assim A única coisa Que falta calibrar É O A bússola Ok? Então você vai fazer assim Consegui filmar Pra mostrar pra você Mas você vai pegar O switch A Do seu controle Do Chirson E vai subir E descer ele O tempo todo Vai ficar fazendo isso Escuta o barulhinho Você fazendo isso O LED verde Vai ficar Piscando Rapidamente Ok? O que você vai fazer? Você vai segurar O seu drone CX20 Com as duas mãos Na parte de trás dele Nas duas hélices Na parte de trás Você vai segurar ele Mantendo ele Nivelado Você vai Rodar Você vai girar Em torno do seu próprio corpo Você vai girar Você vai rodar Cuidado pra não ficar tonto Porque deixa tonto Você vai girar Em volta do próprio corpo E você vai perceber Que ao completar Um giro Né? Um giro devagar Não pode ser muito rápido Também não muito lento Você vai perceber Que o LED verde Ele vai parar de piscar rápido E vai começar a piscar Lentamente O que você vai fazer? Você vai virar A parte de trás Do CX20 Pra cima E a parte da frente dele Vai ficar apontando Pra baixo E você vai dar Mais um giro De 360 graus Em torno de si mesmo E aí Você vai perceber Que a cor do LED Vai mudar Né? Aliás A maneira como ele tá piscando Vai mudar E o processo De calibração Da bússola Vai ser encerrado Eu vou tentar ilustrar isso Com um vídeo Pra que você entenda Tem vídeo aí na internet Ensinando isso Mas é uma confusão danada Tá? Fica difícil realmente Explicar pra você Com palavras Mas eu vou fazer aqui Eu vou filmar E vou mostrar pra vocês Como é Apesar que O meu CX20 Eu não sei o que tá acontecendo Mas a bússola Simplesmente Não está calibrando Não estou conseguindo Calibrar a bússola E como eu disse Encontrar informações Relacionadas com A versão Big Fly Shark Não é nada Trivial Então Tendo feito isso Mais uma vez Eu digo pra vocês Downride Salvou as configurações Ok Perfeito O seu drone Está configurado Você já pode fazer O seu primeiro voo Ok Qualquer coisa Havendo dúvidas É Coloque aí Nos comentários Vamos lá Vai lá pro meu fórum Fórum Fórum.molrc.com Coloque a sua dúvida lá Darei prioridade A quem postar dúvidas Lá no fórum Ok Eu vou tentar responder Se eu não conseguir responder A gente tenta descobrir junto Ok É isso Um forte abraço pra você Tudo de bom E até o próximo vídeo Não se esqueça de dar um like E se inscreva no nosso canal Um abraço E até a próxima E até a próxima